Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, a gente está aqui para mostrar para vocês o deputado Daniel, o Fernando que é do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, o Trots, o João que vem nos acompanhando e a deputada Carla Zambelli, nossa líder aqui desse grupo. Arrua, hein? Vamos, confesso a vocês, um aprendizado muito bom. Eu também estou ao vivo, mas eu vou esperar que o senador fale, porque também eu queria falar. Um aprendizado muito bom. Primeiro, eles têm a maioridade penal aqui a partir dos 18 anos, até os 18 os adolescentes são levados para a escola e acompanhados pelo governo. Entre os 18 e 21, eles trouxeram uma figura que nós já tivemos no Brasil, que é a chamada prisão juvenil, mas eles não encarceram, eles levam esse jovem para a universidade. Se ele depois voltar a cometer crimes a partir dos 21 anos, aí a tolerância é zero. Ele vai para a cadeia e lá ele é obrigado a trabalhar e cumprir a sentença dele. Agora, Carla, uma coisa interessante, o trabalho, o dinheiro dele, 90% vai para quem? Para a família. Para a família da vítima. Para a família da vítima. Exatamente. Aqui ele vai trabalhar obrigatoriamente, mas 90% do dinheiro vai para a família da vítima. E o que eu entendi é o seguinte, se for um crime que não houve vítima, vai para o custo da manutenção e também outros projetos. E só 10% é que ele recebe daquele trabalho dele, né? E o trabalho é obrigatório. E é outro ponto interessante, que eles estão fazendo mudanças na legislação por pressão internacional. Posso fazer um adendo? Claro. Posso fazer um adendo? Daniela. Olá, Daniela. Pessoal, é muito importante lembrar que nós temos um ativismo hoje até mesmo no corpo técnico do Congresso da esquerda. Quando se fala em trabalho forçado, que eles falam que o preso não pode trabalhar, tem uma diferença muito gritante entre forçado e obrigatório. Até um amigo da Carla acabou fazendo esse adendo e é importante lembrar. Quando nós evoluirmos lá dentro do Congresso, do Senado, né? Câmara do Deputado do Senado, o entendimento de que o preso deve ser obrigado a trabalhar, não forçado. Porque é como um serviço militar obrigatório, mas não é forçado. Ninguém te força, mas você é obrigado a fazer. Então você passa a entregar dignidade ao detento e demonstrando também que ele deve custear todo o gasto que o Estado tem com ele, não mais. Tem que ser voltado à família da vítima e também para custear o seu tempo no presídio. Então isso é muito importante. Ô Daniel, o que você falou é super importante, porque eu acho que eu falei forçado, não falei? Não, não. Eu falei obrigatório. Obrigado. O que acontece? Obrigado, porque a gente fica às vezes com uma palavrinha, às vezes, por exemplo, lá no meu Twitter. Agora há pouco foi um cara que falou assim, é cláusula pétrea, não pode obrigar ninguém a trabalhar, não pode ser trabalho forçado. Na cláusula pétrea eu falei trabalho forçado, mas obrigatório é diferente. Mas olha só, pessoal, é muito importante. O esquerdista tem a mania de humanização de penas, humanização de tudo, perdão de tudo quando não tem que ter. O vagabundo tem que ser punido, ele só vai saber mesmo que não pode cometer crime. Até mesmo quem sateliza um criminoso vai passar a não cometer o crime porque vai saber a punição. Quando tem a impunibilidade, o sermãozinho do juiz, que também tem o ativismo jurídico, aí é outra vertente. Mas quando ele vai lá dar uma bronquinha e libera, dane-se, ele vai querer cometer o crime de novo. Agora, quando você obriga o detento, o criminoso a trabalhar e ele tem que custear e tem que indenizar a família da vítima ou o Estado, se não teve vítima no crime, então ele indeniza o Estado. Ao contrário do Estado indenizar, que é a nossa Constituição, que é uma porcaria na minha visão, que é inspirada na União Soviética, deveria ter uma nova Constituinte, a cláusula pétrea não aceita uma PEC, não aceita uma modificação em PEC. No entanto, nós podemos propor, de fato, a lei para que não obrigue, não force ao trabalho, mas obrigue que o detento venha a trabalhar. É isso, gente. E o resultado aqui é o criminalidade baixa, né? Aqui, de madrugada, as pessoas andam com muita tranquilidade. É um negócio... Outra coisa, o Taiwan está se sentindo pressionada por conta da União Europeia. Estão fazendo concessões porque, como eu expliquei para vocês, como eles querem ser independentes da China, eles estão buscando serem reconhecidos diplomaticamente no mundo. Então, eles fazem concessões. Só que o seguinte, na Europa, a visão cultural é outra, um outro país, uma outra sociedade. Nós temos que buscar as nossas soluções. Nós não podemos, podemos até observar o que está lá. Mas cada país tem que buscar... Soberano. E buscar o seu posicionamento. Até porque cada país tem o seu histórico, tem a sua cultura, tem o seu povo, tem a sua criminalidade, né? A gente está falando aqui de um país que, por ter sido muito rígido, tem uma criminalidade muito baixa. A gente hoje tem uma criminalidade altíssima no Brasil porque a gente também é muito benevolente com a criminalidade. Concordo plenamente. E chegou o momento da gente poder... A gente tem que começar a rever tudo isso. Pois bem, a primeira experiência é muito interessante. Essa aí foi a primeira visita que a gente fez, tá? A gente passou a manhã toda lá no Ministério da Justiça. Esse centro de prevenção e abuso de drogas, ele é todo trabalhado pelos drogados, né? E, assim, a primeira vez eles vão lá e fazem uma desintoxicação. Se a pessoa reincidir no erro e cometer criminalidade, aí não tem chance, então é tolerância zero. A gente vai almoçar agora. Ah, deixa eu também mostrar pra vocês, ó. Ai, que lindo, olha. Eu não tinha visto, senador. Muito verde, muito verde. Que linda. E lá no fundo, vocês conseguem ver o chamado Taipei 101, né? Que é o prédio mais alto da toda essa ilha. É muito, mas muito moderno, muito limpa a capital. Eles estão num padrão hoje de educação e também de qualidade de vida muito alto. A Taipei tem... A narração do senador tá melhor que a minha. Eu tô deixando ele falar. E importa do Brasil muito comodice, né? Daquilo que a gente já vende, que é minério, milho, soja. E eles conseguem, hoje, como ilha, ser um grande centro de produção tecnológica e exportação. Se fossem totalmente independentes como querem, seriam aí a 22ª economia do mundo, que é muito, pra uma ilha do tamanho do Rio de Janeiro com 23 milhões de habitantes. Estamos trabalhando pra isso. E lembrando que essa viagem teve custo zero pro governo do Brasil, tá, gente? É uma coisa que eu tenho... O que eu tenho aqui, sim, que hospedagens, passagens estão sendo pagas todas pelo governo de Taiwan. É um convite que nos fizeram e agradecemos muito a todos eles, viu? A gente poder conhecer tudo aqui. Obrigado. Tá bom? A vocês, daqui a pouquinho, a gente traz outras informações. Muito obrigada. É, a Maria de Fátima tá falando, ó. Uma boa segunda-feira pra vocês. Perdi um irmão assassinado com 26 anos. Então, nesse caso aí, Maria de Fátima, por exemplo, a pessoa que cometeu o crime, primeiro, teria uma punição muito rígida, né? Em alguns casos, até pena de morte. Outra coisa também que tem aqui é prisão perpétua. Então, em casos de homicídio, assim, provavelmente teria pena perpétua. E aí, o fato de você ter uma punição muito rígida, inibe as outras pessoas de cometerem o mesmo crime. Por isso que aqui a criminalidade é baixa, né? Então, e quando a pessoa é presa, realmente, é ela que tem que arcar com os custos. Tem que, sim, indenizar a família da vítima, né? Pessoal do Sorocaba, aí, um beijo. Então, tô mostrando... Sei que tá de madrugada aí pra vocês, mas a gente tá mostrando um pouco disso aqui. A gente fez alguns vídeos, infelizmente, teve alguns lugares dentro do presídio que a gente não pôde entrar com o celular, porque foi muito interessante. Eles têm... O preso aqui estuda diariamente, tem que ler, tem que trabalhar. Ele mesmo lava a sua roupa. O local é bonito, é bem cuidado, porque eles limpam o local, eles fazem a jardinagem do local. Então, assim, você vê que tem uma diferença, uma diferença mesmo. E cabeça vazia seria a oficina do diabo, né? No caso aqui, é o pessoal que não fica de cabeça vazia, não, tá? Então, vamos tentar levar o que tem de bom de outros países pro nosso Brasil. E o deputado Daniel Silveira já vinha trabalhando num projeto parecido com esse que a gente vai apoiar também. Então, gente, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.